Oi gente, eu sou a Giacimo Shizuki e eu tô de volta para mais um vídeo no canal. Gente, eu tô aqui pra mais um vídeo do Edu, tá? Edu, eu sou um videozinho novo e eu não posso deixar de reagir. É de um joguinho do Spider-Man 2, que obviamente não joguei, né? Não sei também. Ele colocou no título aqui, dupla bicuda, e é isso gente, bora conferir. Enfim, gente, o vídeo tá na tela e bora de play. Mano, tá aqui, hein? Homem-Aranha 2, galera. Spider-Man, tá aqui, hein? Homem-Aranha 2, galera. Vamos pular já. Pulando do Empire State, ó. Bicho, agora voa. Voa não, plana. É, voa. Ele voa agora? Assustou aí, mano. Sabe aí, mulher? Tá passando Spider, filho. Olha lá, a bandidagem, a bandidagem. E aí, galera? Fiz uma baguncinha. Vai! Nossa, que da hora, né? O que é esse, maluco? Tá pelando? Então segura, então segura. Sente o coro, sente o coro do aranha. Olha aí, então. Ei, tá um traje do coitado. Pega na minha balança. Cáss, cáss, cáss. E o carro... Foi, pegou o meu. Mas pera aí, maluco, desculpe. Pega, pega, pega. Carro em fuga aqui, filho. Aqui não. Sai fora, inseto idiota. Não. O baguncinha aqui é doido, galera. O crime não tem vez, não. Ó, ó, ó. Aí, galera, estilingue, ó. Vai! Ah, poxa. Olha que top, velho. Nova York voando. Legal. Aí, galera, aqui, ó. Já vou chegar como? Qual é o problema? Esse é o problema. Chegou a aranha, filho? Junta aí, junta aí, junta aí. Junta aí. Nossa, nossa senhora. Nossa, deve ser jogo novo, né, lançamento. Tá muito da hora. Oi, ó. Tá com o cara lá na PQB. Olha a carnista robô aqui, ó. Opa! Vai, avião! Aê! Opa! Eu acho que eu vi alguém. Sou eu, mano. Calma, calma, calma. Junta aí, junta aí, galera. Junta aí, galera. Pega, Spider! Nossa senhora, tacou longe. Calma, 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 calma. Sai daqui. Nossa! Vamos, então. Calma. Sai daqui. Não vem pra cá de novo, não. Pega. Não, cara. Finaliza! Pera aí! Olha o picudão lá na boca, mano. Cheguei como? Esse cara nem viu, velho. Pega ele! Vem pegar, vem. Não consigo. Vem pegar! Ai, fiquei com vontade de jogar. Você vai encarar, mano? Boa. Parece legal. Caiu ao merda. Cadê você, velho? Ô, galera, ó. O cara dentro da porta, velho. Valeu, meu Deus. Tadinho. Não me diga. Olha, tirei o cara da porta. Valeu. Vamos lá, maluco. Mano, o cara bugado na porta. Estamos quase lá. Pera aí, cara. Aguenta aí. O hospital tá aqui, ó. Aí bota ele no SAMU. Aê, mano. Vai ficar bem. Fica de boa. Oh, que fofinho. Valeu. Aqui é o seguinte, galera. Tem uns caras de areia aqui, velho. Bora pro pau. Bora. Nossa, mano. Calma. Toma. Viu anjaresa, mano. Ah, não. Eu vou dar shot. No seu sistema. Opa. Finalize, Spider. E morreu. Vai. Vai. Tompa, cabum. Calma, 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 calma. Vem, 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 vem. Nossa, meu cara evaporou, maluco. Ah, você tá aí, senhor. Vem pra cá, filho. Calma. Toma. Filuleta. Fala. Eita. Tá na pancha. Bora, galera. Bora esfriar a cabeça, pessoal. Como é que ele sabe qual é vilão, qual é mocinho? Esse aí matando todo mundo, sem querer. Calma, calma. Vem. Gol na trave. Derruba ele. Sei que vai ser derrubado, filho. Entendeu, velho? Hum. Esse não era um cidadão, não? Vem, cara, vem, cara. Olha aí, moleque. Oxi. Ah, incêndio aqui, tem que apagar, mano. Bora, 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 bora. Aí, galera, aranha, amigo da vizinhança, salvando mais um dia aqui, ó. Ai, aranha, apaga fogo. O carimbado da roda. Isso tá condenado. Tá, o jogo é massa, mas tem uns bug também. Nossa, galera, a perna do cara, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Tá pra cima, ó. O cara é dentro do carro, velho. Olha lá, olha lá. Pera. Sai daí, mano. Sai daí, desbug aí. Eu tô obrigado a falar. Que merda, hein? Gente, pelo amor de Deus. Coloquei uma pose aqui, ó. Gira um pouquinho pra cá, o Homem-Aranha, assim. Isso. Iluminação. Aí, galera, vou botar uma luz aqui, ó. Beleza, luz branca. Esse não, não, não. Esse aqui, esse aqui. Tá bom. Nossa, que legal, velho. Que legal. Nossa, que legal esse bagulho de modo foto, velho. Dá pra fazer até as fotinhas da Thumb. Baguncinha? Adoro baguncinha. Nossa, o cara bateu na árvore, velho. Opa. Pode vir. Tá bom. Pega esse também. Iluminação. Não afoba não. O que você falou aí? Arregó. Aí, ó. Aí, 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 aí. Cala a boca aí, filho. É um vagabundo otário. O que é isso aqui? Borrada. Vixi. Olha, galera, quem tá aqui? Miles. Bora mais, eu e você. Não quebra pau, hein? Bora, culpado. Hoje a chinela vai cantar. Finalizado. Nossa, nossa. Unha, unha, mano. Cara, ralhou. Nossa senhora. Oh, remorso. Não, é a brincadeira de diversão. O cara foi imbado, viu? Boa mais. Olha lá, olha lá, olha lá. Vocês querem um combo? Então toma combo. Vamos. Vagabundo tem que apanhar. Segura, cara. Vai pra cima. Vai pra lá. Nossa, muito legal. Eu ia falar da hora e legal ao mesmo tempo. Muito legal. Valeu mais, tamo junto. Valeu pela força. Olha lá o meme, lá, o meme, lá, galera. Olha a baguncinha que fizemos aqui, velho. Olha esse cara aqui, coitado, ó. Bicho todo estirado. O novo insta. O Spider-Bot consegue buscar mais rápido que eu. Hora de dar seu show, amiguinho. Deixa o Spider-Pyro. Que fofinho. Tem alguém aí? Tô chegando, tô chegando. Tô chegando com o robôzinho. Socorro! Aí o cara aqui, ó. Aquilo é um robô? O robô-aranha, filho. Bem louco. Um rato. Um ratão aqui. Um ratão aqui. O lugar tá na zona, mano. Olha, caindo tudo, velho. O que é isso aqui? Caraca, aranha até atira. Tô chegando, maluco. Vem, tá firme. Eu vou tirar você daí. Ó, ó, ó. Nossa, aranha braba. Aranha braba mesmo. O bombeiro tá vendo. Tava dando nada pra essa aranha. Valeu. De nada. Olha o cara, coitado, mano. Pera aí, pera aí, pera aí. Eita. Eita. Ai, parceiro. Chegou a ajuda. Valeu, Spider-Bot. Sem problema, é nóis. Tô chegando, mano. Pera aí. Nossa, o cara soterrado. Tira o cara, tira o cara. Me tira daquê. Tadinho. Me tira daquê. Pera aí, pô. Já tirei já. O que eles tão... Ai, droga. Que isso? Vai morrer. Opa! Chegou ele, o aranha. Vaza daqui. Mete o pé, fica. A porrada vai cantar. Vamos, galera. Ele era um doente. Bora. Quis que você ia no doente. Caramba, caramba. Você fala demais, toma. Tá chegando. Junta aí, pessoal. Junta aí. Nossa senhora. Dá uma bicuda na boca. Pessoal, a gente pode resolver isso lá? Tá louco. Hora da baguncinha. Tô tirando você, porque eu tô te dando uma sorra. Tô vendo contra a gente. Muita porradaria, muita baguncinha. Assim que eu gosto. Ó, peguei mais um. Muita informação também. Esquima. Puxa. Finaliza. Você não vale nada. Vou fazer você. Ai. O que você vai fazer? O que você falou aí? Ai. Otário. Vai pra cadeia, otário. Ah, vocês estão aí, né? Então vamos, então. Os bichos de terra de novo. Isso sim é uma pancada areia. Ah, ah. Vou adorar na boca. Pega mais um. Vai. Mano, esse aí tomou vários, ó. Tá daí, safado de areia. Chega aí, maluco. Isso, isso. Embola na teia. Ó, vem aqui, vem aqui. Faz um casulo. É? Pega mais um. Faz um casulo, dá brabuleta. Descansa um pouquinho. É, descansa aí, descansa aí. Fica quietinho aí. Bora pra treta. Nossa. Chega aí, chega aí. Bora. Para de brincar e corta ele. O que você falou aí? Cacate aí, filha. Cala a boca. Nossa. Oxe. Oxe, o cara tá pendurado ali, velho. Ah. Ó, galera, se liga. Vou trocar pro Miles aqui, ó. Ai, que legal. Dá pra tocar as aranjinhas. O crime tá foda, hein, mano. Ai, vacilão. Bora, bora pro pau. Vocês nunca aprendem, né? É verdade. Segura. Vem, mano. Não sabia que o Homem-Aranha tinha o poder de choque, não. Eu vou dar choque no seu sistema. Não sabia que você se movia tão rápido, Spidey. Uai. Ih, maluco, tomou enquadro. Ah, galera, bem feito, ó. Tá roubando, né, safado. Não sei de nada. Vai, 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 vai. Estilingue, estilingue, ó. Ah, porra, foi assim que ganhou as torres gêmeas. Ô, mano, nossa. Ui, galera, nossa. Vamos lá. Vai, maluco, pra você aí, ó. Tá. Ó, ó, aqui, 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 ó. Corrente de ar. Vambora. Aí, galera. No style. Cara, que estileiro, hein. Capitulo. Ó, ó os vagabundos do Craven aí, filho. Já chega o Como. Olha lá, galera. O quê? Ih, errei, mano. Eu vou cair. Nossa, que sorte. Caraca, que da hora. Ó. Nossa, aquele maluco. Olha, mano. Uuuuh. O legal foi que a menina botou a mãozinha, assim, como se fosse ela que estivesse fazendo bagulho. É nóis, Fih. Ó, teia. Aí faz um varalzinho de teia, varalzinho, ó. Ninguém tá me vendo, sou um burro. Joga uma teinha aqui. O otário vai lá ver. Ô, cara pulvo. Você mesmo. Aí pega esse. Os spiders finalmente são... Já embalou aqui na teia. É bom, meu filho. Em vez de olhar de onde veio a teia, ele vai olhar a teia, que já caiu no chão. Então, bora dormir. Lá vem outro. Pega mais um. Veja só meu varal, ó. Olha meu varal. Ai, que lindo. Varal de vagabundo. Amei. Olha lá. Então, galera, aqui é o seguinte. Tem uma puta base dos caras aqui gigante. Vou chegar na porrada aqui, moleque. Olá, sniper. Corre. Quietinho. Olá. Oxe, cadê a tua cabeça, velho? E esse cachorro idiota aí? Ó. Eu não bato bem na cabeça. Parece uma barata tonta rodando. Nossa, que bicho feio. Vai, 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 vai. Toma. Pode laçar. Geralda na boca. Nossa, olha, velho. Até babou, até babou. Que nojo. Geralda safada. Vem cá. Morreu, né? Morreu, né? Vai, vai. Finaliza esse. Muito doido, meu velho. Não tô atrapalhado, né? Não. Vai. Choquezinho. Vamos pra cima. Vamos pegar o grandão aqui, ó. Vai daqui, filho. Vai, grandão. Tá tomando um pau. Tá tomando um pau, filho. Também do meu. Nossa senhora, velho. Nossa, muito louco. Oi, 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 oi. Ih, galera. Olha aí, galera. Olha que tá pegando aqui, filho. Olha lá, mano. Broderagem, broderagem. Bom, galera. Vamos nessa aí. Eu trouxe aqui o Spider-Man 2. Mano, na moral, jogaço aqui, cara. Jogaço. Bom demais. Peter e Miles na baguncinha, na porrada. É, Vanessa, galera. Até outro dia falou. Finaliza com o Steel League. Nossa, bonito, né? Filmar geográfico. Ai, gente, gostei desse jogo, sabe? Deu uma vontadezinha de jogar. Parece ser muito legal. A diferença é que eu não ia saber fazer nada. Eu ia me estressar. Enfim, ia passar muita raiva. Porque eu não ia saber fazer essas monobras maravilhosas que o Edu fez aí. Eu acho que é um jogo novo, né? Que acabou de lançar. Aparentemente, os gráficos são bem bonitos. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grandão. Muita, muita luz. Sayonara. Tchau.